Ah, 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 ah Você quer se é isso agressivo ou deixa a sua burda ardendo Botar tapetapotapapapapapapapapapapapapapapapap Caralho Caralho Quatro paredes, eu vou acabar contigo 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 Mamuto, mamuto, mamuto e teus amigos Eu mamuto, teus amigos Quatro paredes, eu mamuto 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 Quatro, quatro, quatro,viç qual Quatro, quatro,viç qual Quatro,viç qual Bom dia Xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim com a boca na minha piroda Olhando pra mim com a boca na minha piroda Olhando pra mim, com a boca na minha pirna Já podia xerrar na cor do da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha pirna Olhando pra mim, com a boca na minha pirna Eu amo tudo, que os amigos Bota e tira sem parar, eu amo tudo Olhando pra mim, com a boca na minha pirna Olhando pra mim, com a boca na minha pirna ! ! ! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Taca a bala, pega o lança Taca a bala, pega o lança Taca a bala, pega o lança Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Boa, boa, boa Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua bunda arder Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua bunda arder Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua bunda arder Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua bunda arder Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua bunda arder Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua bunda arder Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua bunda arder Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua bunda arder Você quer ser agressivo, vou deixar sua bunda arder Você quer ser agressivo, vou deixar sua bunda arder Você quer ser agressivo, vou deixar sua bunda arder Você quer ser agressivo, vou deixar sua bunda arder Você quer ser agressivo, vou deixar sua bunda arder Você quer ser agressivo, vou deixar sua bunda arder Você quer ser agressivo, vou deixar sua bunda arder Você quer ser agressivo, vou deixar sua bunda arder Você quer ser agressivo, vou deixar sua bunda arder Transcrição e Legendas Pedro Negri Ashley! Look at me! Transcrição e Legendas Pedro Negri Hey, look at me Pintomatobos 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 O que é que é fingir que os pedaços de sapatagem Logo eu o poder do outro lado Logo eu o trevo do outro lado Pronta, paca, fraca e descartamos o que ela esqueceu Pronta, paca, fraca e descartamos o que ela esqueceu Pronta, paca, 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 descartamos o que ela esqueceu Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Essa piranha é do Parque União, gosta de fazer orgia. Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia. Fica sentando em cima da piroca, 24 horas no dia. É mais elevada, você vai pegar, mas só a puta tá vazia. A partir de agora, o sossego acabou. Fica sentando em cima da vida, vai pegar, mas só a puta. Tchau, tchau, tchau. 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 Vai de quatro, vem de costa, o pé na pele que ela gosta Vai safada, vai em costa, o pé na pele que ela gosta Pega a pele, pega a pele, pega a pele Pega a pele, pega a pele, pega a pele que ela gosta Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí, ai gai, bagulho doi, ah, bagulho doi Vai, bagulho doi, ah, bagulho doi Vai, 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 bagulho doi Eu sinto em minha copa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que? O que? O que? O que? O que? Os diferentes não podem ficar perto desse quaque. O que? 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 O Pugotano, Pugotano, Pugotano Toda vez que eu chego eu fico de canto Acendo o cigarro olhando de longe Elas tudo louca, sempre com o seu ponte Numa mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desfaltziane 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 Esquegei tudo pico de canto Acendo o cigarro olhando de longe Elas tudo louca, sempre com o seu ponte Numa mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desmultinane, desfalocinane